fala aí galera do youtube beleza beleza hoje vou ensinar vocês a fazer né se não é ensinar se não você vai fazer um copo transparente copo verde é transparente com fundo de led aqui ó primeiro vocês pegam a led como normal e colocam uma tampinha de garrafa né ó beleza né feito isso você pega um copo é comum qualquer qualquer outro copo que tiver aí ó fica mais ou menos assim ó se coloca um cola maluca ou com cola quente no copo que você preferir aqui eu coloquei esses papel para não divulgar a marca vai ficar mais ou menos assim ó se coloca cola quente ou então cola maluca né você pega uma latinha latinha de cerveja qualquer né você faz um furo embaixo da latinha aqui ó você já coloca o interruptor nela ou então você coloca um cola maluca né você faz um furo perfeito aqui eu ia colocar um interruptor grande só que não deu certo eu coloquei um pequeno e coloquei cola quente aí vai ficar os dois furos saindo aqui ó quer dizer os dois foram dois fios aqui ó saindo pra cá ó dois fios né é bateria né pode ser qualquer uma bateria né agora vamos montar aqui ó vamos montar aqui ó fio vermelho aqui é do do interruptor aqui ó no vermelho normal da bateria aqui ó mais ou menos assim certo vermelho vermelho vai sair um vermelho né do interruptor aí eu vou ligar outro vermelho aqui ó no vermelho obviamente vou ligar esses dois fios aqui ó preto é o negativo né os dois negativos eu vou colocar aqui dentro não vou não preciso colocar o durex aqui ó eu precisar de durex também só que eu não vou precisar porque depois eu vou precisar do copo né só mostrando só como é que se faz aqui ó esse papel coloquei na lata eu não dá para que o vídeo é só colocar o durex aqui ao redor voltando voltando aqui galera eu coloquei só durex aqui mesmo só para não ficar saindo se vocês quiser vocês podem pintar a parte da lata galera porque eu coloquei esse papel aqui só para proteger mim para não mostrar a marca né da cerveja coloquei aqui também para não mostrar a marca do copo agora gostar ligando aqui ó eu tô pronta pode ligar que a luz vou colocar aqui água galera pra vocês verem aqui ó muito legal com água você pode sair com seus amigos aí né tomando caipirinha né refrigerante sei lá algo do tipo aí ó lugar muito escuro aí eu vou apagar a luz aqui só pra vocês verem aí galera o efeito como fica legal galera e quanto melhor a bateria nessa bateria for pequena melhor ainda galera que o espaço da lata né que vocês vão cortar vai ficar baixo então tá aí galera só isso mesmo quem gostou do vídeo dá um like galera fui valeu galera ficou muito bacana o vídeo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8